É começo de ano e nada melhor do que reconhecer que nos divertimos nos anos retrasados, mas sabemos que nem tudo foram flores nesse período. Por isso mesmo, o Arena Gaming vai opinar sobre quais foram os 11 piores jogos que já foram lançados. Vamos revirar os lixos pros. Cuidado com o estômago, pois as imagens são fortes. Projet foi um sucesso na época do Atari com sua jogabilidade simples, onde o objetivo era atravessar a rua com um sapo. Para a época era muito bom, agora me expliquem por que cargas d'água alguém resolve fazer uma continuação que é a mesma merda de jogabilidade do jogo original com gráficos refeitos. Que por sinal são bem feinhos, com texturas simples e onde os carros parecem que fugiram de um Kinder Ovo. Ninguém merece essa porcaria. Vamos pro próximo. Olhem a imagem acima, ela é mais apavorante do que qualquer cadáver que possa aparecer na série de sucesso CSI. Para quem não sabe, CSI mostra o serviço da perícia tentando resolver crimes. Crime é essa abominação em forma de jogo. Puzzles idiotas, jogabilidade medonha, gráficos que dão a impressão que vieram da geração passada. Pobre Lavrense Fishburne. Depois de protagonizar Morpheus, com sua barriguinha de chouque, na série Matrix, agora tem que protagonizar esse jogo medonho. Bora pro próximo. Esse jogo teve como objetivo divulgar o PS Move, mas puta merda, isso que em nós chamamos de publicidade negativa. O jogo possui uma história sem noção, gráficos que não fazem justiça ao poder do Playstation 3, e o PS Move que prima por sua precisão não é bem aproveitado aqui, pois a jogabilidade é estranha. Para se ter ideia da porcaria que é o game, fazer uma curva no tal controle é um sacrifício. Além disso, há poucos cenários, pouca variedade de ação e a captura falha dos movimentos fazem desse jogo uma das piores bombas de 2010. Próximo. Pensem em misturar o filme do bruxo adolescente com uma mecânica mais adulta e séria? Alguém da produtora do jogo pensou nisso e disse, vamos fazer a lajear software. Não precisamos nem comentar que não deu certo, e o pior, essa porcaria ainda faz uso dos sensores de movimentos nas plataformas em que foi lançado, ou seja, Smooth, V-Mote e Kinect. O Metacritic destruiu o game, exibindo notas baixíssimas vidas dos quatro cantos do mundo. Pior que isso, só se fizesse em um game da saga Crepúsculo. Próximo. A intenção era até boa. Um ursinho de pelúcia revolta-se contra seus companheiros, pode-se fazer uma analogia aos detestáveis e melosos ursinhos carinhosos. Mas como dizem por aí, de boas intenções o inferno está cheio. O jogo possui uma jogabilidade repetitiva, sons e gráficos ruins que não fazem injustiça ao poder do PS3 e do Xbox 360. Enfim, foi uma ótima ideia que foi desperdiçada em meio a um jogo frustrante. O game é até engraçado na primeira hora, mas passou disso vir a uma repetição que dá sono. Bora pro próximo poa. Imaginar, se quiserem um jogo que seja um Gers of War dos pobres, esse é a escolha certa. Próximo. O filme que o jogo foi baseado já não é lá grandes coisas. O game então, nem os deuses do Olimpo conseguem salvar. Clash of Titans é um act slash com elementos de RPG. O jogo está recheado da praga que assola a maioria dos títulos pós God of War, os Quick Team Events, ou simplesmente QTE. Provavelmente foram usados para disfarçar a repetividade que reina por aqui. A interação com os outros personagens beira o ridículo, seguida de armas com pouca variedade e animações pobres. Ou seja, a maioria dos ingredientes para se estragar o jogo estão presentes em Clash of Titans. Esse é mais um exemplo de game foi nas coxas para ser lançado junto com o respectivo filme. Esse game teve a tarefa de tentar reproduzir a primeira temporada da série de sucesso da TV. Você acha que os produtores conseguiram? É claro que não. Você acha que vai controlar algum dos protagonistas da série? É claro que não. Você acha que o jogo fará justiça à série? É claro que não. Você acha que vai controlar algum dos protagonistas da série? É claro que não. Você acha que o jogo fará justiça à série? É claro que não. O título não mostra uma história paralela, chata que dói, e que não lembra em nada os enredos densos da série. Prison Break, conspirancia simplório na sua concepção, em todos os quesitos. Aí não podemos esquecer. Como em todo jogo ruim, esse está lotado de ctes por todo lado. The Adora Live conseguiu o status de ser uma série respeitada no gênero dos games de luta. Com suas lutadoras bem dotadas, especialmente os peitos siliconados balançantes. O título era um colírio para os olhos. Mas os gráficos eram um maravilhava há quatro anos atrás. Hoje não passa a um mesmo impacto. A história do jogo se resume a dois vídeos sem sentido. Na verdade, o título todo não passa de uma coletânea de minigames chatos e irritantes. O game é baseado no último lançamento da série para o Xbox 360. Doa Extreme Volleyball, onde a intenção era usar o game de vôlei como desculpa para mais um título sementai. Contudo, a versão para Disney consegue ser pior. Gráficos piores, minigames igualmente chatos, se não forem piores. Tudo dentro de uma concepção machista e sem menor sentido. Para os tarados de plantão que pensam em comprar esse jogo por causa das mulheres seminuas, aqui fica um aviso. É melhor recorrerem a outros meios. De quem foi a ideia de Jagged misturar personagens de um game de luta com a games show Snap? Meus amigos, a SNK Playmore transformou a série King of Gator sem jogo de navinha. Sim, de navinha. Tem que rir para não chorar, já que essa é a ideia mais idiota que eu já vi na minha vida. É tão ridículo que fico sem palavras para expressar a tosqueira que é esse jogo. Acompanhem o vídeo abaixo e comprovem essa atrocidade contra a raça humana. O jogo está disponível na Xbox Live, portanto, baixem o demo e comprovem. Quem compra uma porcaria dessas literalmente gosta de queimar o dinheiro. Para piorar, ainda lançaram uma versão completa desse lixo para o PSP, chamado Neojo Heróis. Ultimate Showting. Chegando em primeiro lugar. O primeiro jogo já foi uma das maiores decepções da história dos games, então você pôde pensar. A SEGA com certeza aprendeu com seus erros e no próximo jogo do Homem de Ferro, ela conserterá as falhas e lançará um jogo razoável. Se você pensou assim, sinto-lhe informar, ficará frustrado novamente. A decepção já se inicia logo no menu, onde só existe as opções de iniciar a campanha. Não há nada de multiplayer ou outros modos de jogo. Simplesmente nada. Mesmo nos games de 8 bits, já havia a ideia de se incluir novos modos de jogo, mesmo que fosse uma opção para duas pessoas. Homem de Ferro e Máquina de Guerra, por exemplo. A história é confusa até para quem já assistiu o filme. É um emaranhado de reviravoltas chatas e broxantes, típica de games que querem expandir o enredo da telona. O título em si não possui varidade alguma nas missões, os controles são simplórios e bem básicos, os gráficos são uma lástima. Ah vou parar por aqui, se fosse listar todos os problemas do game levaria uma tarde inteira. Mais um triste exemplo de um ótimo filme que ganhou um péssimo jogo. Ai você que ficou até aqui, deixe seu like e inscreva para mais vídeos como esse. Meu obrigado e um beijo na bunda de todos os cês. E aí E aí E aí